Olha, criminoso vendia armas e rifas para grupos de mais de 300 pessoas. Um crime atrás do outro, envolvendo essas pessoas que beiram o crime organizado ou que são realmente do crime organizado. É carro, é arma, é tudo que eles podem vender. Vamos ver a Kelly Dias aqui na tela da Band Rifa e Armas. Me ajuda aí, Claudinho Gigante. Armas novíssimas e todas com registro. Ainda dentro de caixas. Mas ao lado, mais de 120 cartelas de rifas. No local, a polícia apreendeu ainda celulares e documentos. Tudo na região de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Na casa de um homem de 36 anos que se apresentou como motoboy e acabou preso em flagrante. A operação foi da primeira delegacia do patrimônio do DEIC. Os policiais fizeram buscas em cinco endereços. Segundo o delegado, o motoboy que rifava as armas negou que estivesse cometendo o crime. Ele tem registro de CAC. Ele fala que ele tem o registro das armas, confessa que fazia as rifas, não acredita que a ação dele era ilegal, que essas armas ele não adquiria. Ele simplesmente, após o sorteio, indicava um despachante para a pessoa correr atrás da aquisição e do registro dessas armas. Da Tena, segundo a polícia, as rifas eram vendidas em dois grupos de WhatsApp, compostos de mais de 150 pessoas cada. A investigação agora apura de quem o homem comprou essas armas e quem as adquiriu. Só de armas de fogo foram 121 rifas que ele realizou nos últimos meses. Segundo a polícia, entre as rifas de armas, havia também cartelas de rifas de sorteios de outros objetos e cartelas em branco. Ao ser ouvido, o motoboy disse que estava neste negócio há mais de um ano. Ele foi preso por comércio ilegal de armas. Já tinha passagem por violência doméstica.